Oi, você que tá aqui no Pode Não Pode por causa do Master System e tem muita gente que tá aqui por causa desse videogame Não se desespere porque o Review Boladão está de volta, senhoras e senhores Pois é, Review Boladão, o quadro aqui do canal onde a gente pega a nossa enciclopédia aqui do Master System E vai jogando game após game no objetivo enlouquecedor de jogar todos os games desse console Pois é, esse é o Review Boladão, estamos quase no número 80 O game de hoje, você já viu na thumbnail, é o Danan, The Jungle Fighter, o guerreiro da selva Corta pra vinheta aí, ô produção Olá meu amigo, olá minha amiga do Pode ou Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim, eu tô ótimo, o Review Boladão voltou, cara, que legal Pois é, e hoje vamos falar, conforme eu já disse no início do vídeo, de Danan Pois é, esse título é só no Brasil, porque no exterior, na Europa e na Austrália, onde também o jogo foi lançado O game se chama Danan, The Jungle Fighter, pois é, lançado apenas no Brasil, na Europa e na Austrália Estados Unidos, Estados Unidos e a Ásia ficaram de fora desse game muito bom Danan é um game excelente, foi lançado em janeiro de 1991, dá pra um jogador, o gênero é de ação Não sei se pode ser um jogo de ação não, talvez sim, enfim A desenvolvedora foi a Whiteboard e a publisher foi a SEGA na Austrália e na Europa E a nossa querida TrecoToyson aqui no nosso Brasilzão bolado Pois é, Tectoy, obrigado por ter trazido um game tão bacana aqui pra gente poder curtir Só que infelizmente eu não curti o Danan na época dele, tá? Vocês estão vendo a capa aí do jogo e a Tectoy deixa claro que pra você jogar esse game sem nenhum problema Sem nenhum distúrbio na força, você tem que sacar o inglês E vamos ser sinceros, pessoal Por mais que fosse difícil você encontrar alguém que compreendesse o inglês perfeitamente Pra poder jogar o game no início da década de 90, hoje também é É uma minoria de pessoas aqui no nosso país que fala outro idioma, ok? Então o game ele tem essa característica de você precisar falar outro idioma, tá? Danan, pessoal, é um jogaço pra Master System, é um jogaço, tá? Ele é bonito graficamente, ele tem uma trilha sonora que é empolgante e te localiza no game Ele tem diversos elementos, os nomes que o pessoal que desenvolveu o game criou Tanto pro vilão quanto pra todos os personagens, né? Eles são muito interessantes, parece que você tá mergulhando de cabeça num RPG O game tem muitos elementos de RPG Por isso que eu fico na dúvida se ele pode ser classificado como um jogo de ação, tá? Não vou ficar mais alongando aqui não E eu não vou fazer como eu costumo fazer, que é ler a synopsis do game Que geralmente fica na contra capa Porque na entrada, na introdução do game A gente já vai se localizar bastante na história Beleza? Então corta pra gameplay, produção Vamos lá, pessoal, o jogo já começa com um textão A lenda dos Moralos Há muito tempo atrás, quando a terra ainda estava coberta pelas selvas Uma presença maligna emergiu da sua tumba para a superfície Seu nome era Gilbas E a sua força vindo por ódio Depois de oprimir os habitantes da terra Um guerreiro enviado por Deus surgiu para salvar aquele lugar conturbado Seu nome era Aganan Usando o poder dos três itens sagrados confiados a ele pelo próprio Deus Aganan derrotou Gilbas e o enviou de volta para a sua tumba Olhem só que interessante, pessoal Tá aí o Danan The Jungle Fighter Game de 1990 do Master System Um jogo pouco falado pela galera, caras Um jogaço Que está aqui no nosso Review Boladão Que alegria Que alegria, cara Vamos lá Jinba O que aconteceu? Danan Escute Escute cuidadosamente Você precisa encontrar Niai O profeta Que vive No Nordeste Vamos para a Bahia Jinba 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 é esse ancião aí, né? Profeta? Nordeste? Enfim Parece que o Jinba não está muito bem de saúde, não A gente entra aqui, caras Vamos lá Aí, quando a gente entra aqui nessa casinha A gente encontra esse senhorzinho aqui Mais um ancião, né? Que ele fala Jovem guerreiro Esse é o limite Da Terra Sagrada Das Amazonas Se você quer viver Eu sugiro que não vá adiante Aí O Danan fala Eu preciso encontrar o profeta Niai E o velhinho responde Ah, então você veio em busca do profeta Você pode atravessar a terra É... Das Amazonas É o que ele vai falar Ou passar pelo lugar dos acidentados Ambos os caminhos são perigosos De qualquer forma Sua viagem É... Será... A viagem será perigosa Ele fala que a viagem vai ser perigosa Da mesma forma, né? Eu preciso escolher agora Se eu vou na Terra das Amazonas Ou se eu vou nas Terras acidentadas, né? E eu escolho a das Amazonas Ele fala Muito bem Fique sabendo que em algum lugar Das montanhas Existe um templo Ele fala que no templo Eu vou encontrar É... A faca do gato selvagem Né? Que vai aumentar muito minha força Essa faca Ela aumenta a força Daquele que a possui, né? Ah, ele fala que se eu quiser Ir pra Terra das Amazonas Eu tenho que pegar A porta da esquerda Isso é muito... Tudo isso é muito interessante Esse jogo é muito interessante Eu falo ok E vou embora E aí o game começa Pra valer, galera E aí eu tenho de ataque Aqui o... É um ataque bem simplório Essa faquinha Né? Eu ataco com um botão E salto com o outro Na minha opinião Totalmente irrelevante E que ninguém perguntou Esse jogo Ele tem apenas Algum defeito E eu acabei de Encontrar ele aqui Olha É... Eu tento saltar aqui Nessas plataformas E tenho extremamente Extrema dificuldade, né? Então ele tem Um errinho de programação Às vezes, cara Que parece que você cola no chão Você aperta o botão Ele não te responde Né? É... E a questão do knockback Que é tradicional, né? Dos... Dos jogos dessa época, né? A gente tá Jogando um game de 1990 Então o knockback Era muito comum E é bem irritante, sabe? Mas até aí Até que tudo bem, né? Porque o knockback É uma questão Pura e simplesmente De gameplay Então É uma escolha Da desenvolvedora, né? Vou colocar Ou não O knockback Eu detesto, cara Tem uma coisa Que me irrita Em jogos de videogame É o knockback Mas enfim Pausando aqui Pra vocês darem uma olhadinha Tá? A gente tem Animais que ajudam a gente Olha só um tattoo Uma águia E um gorila A gente tem a faca Do... 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 Do gato selvagem A gente pode aumentar O nosso nível de força O jogo Ele tem alguns elementos De RPG Bem interessantes, pessoal O... O da Nan, sabe? Ele realmente Tem elementos De RPG interessantes, cara E é um jogo Vocês vão ver Eu vou passar Por essa fase aqui E aí vocês vão ver Que... Que o game Ele é muito mais Denso Do que... Do que ele parece A princípio A gente acha Que a gente está jogando Um game de ação De plataforma Mas o da Nan É muito mais Do que isso Pelo fato De você poder usar itens Você usar Os animais Que são Seus parceiros Tudo isso Engrandece muito O da Nan Eu preciso falar De mais uma Um lancezinho Que eu considero Uma falha Aqui nesse game Eu acho O hitbox Bem ruimzinho Cara Dos inimigos Mas Esse tipo De coisa Passa Passa batido Diante Da tamanha qualidade Que o jogo Que o jogo tem É que nem Skyrim Vocês sabem Que eu adoro Esse jogo Tem até um quadro Que não pode Não pode Chamar do Terças Em Skyrim E Skyrim é um jogo Que tem um hitbox Extremamente ruim O combate O combate corpo a corpo Dele é horroroso Então Parece que você Está Batendo No vazio O da Nan Ele tem Algo Um pouco Similar Mas Conforme eu falei O jogo é tão bom Que A gente Releve Esse tipo De situação Quando a gente Olha ali Ali em cima Pessoal Na Nossa tela No display A gente tem A quantidade de vida A gente tem 36 de 55 A gente vai aumentando Essas vidas Conforme a gente vai pegando As estrelinhas Tá Então Nosso limite Está em 55 Mas a gente pode Passar ele É A gente tem no meio O tempo O jogo tem tempo É E a gente pode Pode aumentar o tempo Também Pegando itens Tá E No canto Superior direito A gente vê A pontuação Do Do Da Nan Tá Existem itens De recuperação De dano Que são interessantes Existem poções Que a gente pode Utilizar É Quando a gente tiver Correndo algum risco Aí Com Com o chefe Esse tipo de coisa Tá É O O Da Nan É um game Que passou batido Por mim Na época É E eu não sei dizer Por qual razão Poucas pessoas Com Com as quais Eu tive Eu tive contato Na época Jogaram o Danã Né Eu acho que é porque Ele tem Essa pegada De fato De RPG E E você precisa A própria Tectoy Conforme eu já falei Ela avisa É Na capa do jogo Que A gente precisa Ter uma noção Básica De inglês Cara Senão A gente vai se Bananar Aqui no game Né Então Provavelmente Por conta Disso Cara Muita gente Deixou o Danã De lado O que é uma pena Porque é um jogaço Cara É realmente um jogaço A gente tá diante De mais uma obra Incrível Do Master System Cara Como o Master System Ele é um videogame Realmente Realmente Incrível Olha só É A gente tá no topo Aqui Vamos ver se a gente pega O que vai rolar Aqui Aqui ó Aqui tem uma faca Diferente Quando eu pauso aqui A gente tá agora Com a faca da Pantera E a gente tem um elixir Pra recuperar O nosso A nossa life Se a gente estiver em risco Né E tem outros itens ali Ó Eu peguei o Tatu Olha só O Tatu Vocês viram ele rapidinho Ali Ele Ele serve pra me ajudar A combater Os inimigos Que estão na tela Né Então você ainda tem isso Nesse jogo Cara Você pode Você pode utilizar Outros elementos Olha só Tem duas caixinhas aqui Mais um macaquinho Estrelinha Levou a gente Pra 70 de life Olha só Que legal E agora A gente vai pro boss Olha só Quem você pensa Que é pra invadir A nossa Terra sagrada Aí eu vou falar Aqui Meu nome É Danã Estou em busca Do profeta Niai Aí O que ele vai falar Olha Muitos guerreiros Já tentaram Encontrar Muitos guerreiros Similares a você Mais ou menos Isso que ele está falando Já tentaram Encontrar O Niai E todos falharam O jovem Danã Pois pra encontrar O Niai Você tem que Passar por mim Primeiro Aí ele vai falar Algo assim Então por que Que a gente está Desperdiçando Tempo Com palavras Aí eu tentei Pausar aqui O jogo Pra usar Os meus itens E não estou Conseguindo não Vou soltar Olha só Que interessante Esse 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 relâmpago Ele tira bastante Life Ele tem Dois ataques Esse boss Ele tem Um relâmpago Ele tem Um relâmpago Usei o elixir Ele tem Um relâmpago E ele tem Também Esse foguinho Vamos lá Vou tentar Ele dá Uma Ele dá Uma pista De que ele Como ele vai Atacar Quando ele coloca Os braços Pra cima Ele joga O relâmpago Se ele não Colocar os braços Pra cima Ele vai jogar Esse foguinho Vamos lá Ó Passei Aí o que Que ele fala A luta Acabou Eu ganhei Aí ele fala Não 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 Você ainda Você ainda Não me derrotou Isso já É o suficiente Naga Finalmente Nós encontramos Nosso campeão É o que Ele vai falar Aqui ó Ele chama Alguém Alguém de Narga Aí ele fala Niai Você é o profeta Niai Meu caro Danã Narga lutou Contra todos Os que já Vieram aqui Porque Eu Ordenei É algo Mais ou menos Assim que ele fala Enfim Aí fala Que estavam Procurando Um guerreiro Forte Habilidoso Pra salvar A terra E aí Pede Pra eu Subir Aí eu Vou lá E subo Aí o Niai Começa Começa A falar Aqui E aí galera Eu já separei Aqui um textinho Pra falar Mais ou menos O que está Acontecendo Ele fala Mais ou menos Assim Eu sou o profeta Niai A morte do Guerreiro Dimba Me entristeceu Acabei perdendo Um grande amigo Ele já foi O meu aprendiz E nós criamos Um forte vínculo Compartilhávamos Sentimentos E pensamentos Um com o outro Os guerreiros De Moralos Foram os responsáveis Pela morte Dele Todos já ouviram Falar Da lenda Dos Moralos E do grande Guerreiro Aganan Mas agora Eles pretendem Trazer Gilbas De volta Usando o poder Dos três objetos Sagrados Da luz Eu estou adiantado Eu estou adiantado aqui Pessoal Por esse motivo Atacaram Jimba Ele possuía A adaga De luz Não sei o motivo Pelo qual Estão tentando Trazer Gilbas De volta Mas posso Sentir Um mal Danã Preciso que você vá Até a aldeia Do clã Dos Moralos Para impedi-los Você pode fazer isso Para salvar Nossa terra É isso que ele vai Perguntar E aí Obviamente Eu vou falar Que sim Ele fala Que eu sou um guerreiro Digno De levar o nome Dele adiante E ele vai Me E ele vai Me Me presentear Com o Orbe de luz Tá Eu vou cortar O jogo aqui Para vocês verem Só o finalzinho Aqui Que eu vou Colocar Para a gente Dar uma olhada Esse momento Aqui do jogo Pessoal O Danã Ele está com uma moça Chamada Linda Ele sofreu uma queda E ela ajudou ele A acordar Enfim Parece que Essa moça Vai fazer parte Fundamental Do jogo Aqui Tá A gente passou De fase O jogo Tem fase Tá Vamos só Dar uma distraída Aqui Só para eu Poder mostrar Para vocês Mais uma ajuda Aqui De um De um Companheirinho Do Danã Olha só Para vocês Verem Como o jogo De fato É rico Então A gente Pode utilizar Todos esses Todos esses Itens Que fazem Com que o jogo Seja de fato Muito interessante Acho que está visto Corta para mim Aqui Produção E aí Meu amigo Minha amiga Do pode Não pode O que vocês acharam Do incrível Danã O que vocês acharam Desse jogo Incrível Quero saber Os comentários Deixa aí Para a gente poder Ir conversando A respeito Antes de você ir embora Antes de você Desligar o vídeo Calma 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 Não desliga o vídeo Não troca de vídeo Vamos do início Ao fim Gente Pô A gente A gente consegue Ir do início Ao fim Nas coisas Antes de você ir embora Deixa o seu likeson O like A curtida É importante Para caramba E não esquece também Que você pode ajudar O pode ou não pode A seguir adiante Com o seu trabalho Na internet Né Da mesma forma Que você paga A Netflixon O serviço de streaming Do perna longa Ou do mickey mouse Você pode também Ajudar o pode ou não pode Com sete reais e noventa e nove centavos Por mês E olha só Você pode Você corre o risco De ganhar prêmios Todos os meses Que incrível São os nossos concursos culturais Pois é Vai que No final do mês Você ganha Uma action figure Do He-Man Olha só que incrível Tá na nossa lista de prêmios E tem muito mais Beleza? Então vamos conversando A gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau